Música Vai começar o programa, hein, Clemente? Agora? Cadê os discos, aliás? Cadê os discos que estavam aqui, meu? Caramba, Gastão! Maria Elisa! Cadê Maria Elisa, secretária do Casa Gastão? Maria Elisa! Ô, Maria Elisa, faça uma boa, hein? Tá ganhando muito, hein, pra fazer isso, hein? Cara, ela é mó gatinha, né, cara? Não chaveca não, cara? Começando esse programa, Clemente, hoje nós vamos falar de duas coletâneas fundamentais na história do rock independente brasileiro. Quais? Uma é punk e uma é do metal. A punk é o grito suburbano. Sim. A do metal é SP metal. SP metal. Pra falar dessas coletâneas que saíram ali no começo dos anos 80, era legal a gente dar uma geral como é que tava o rock brasileiro no final dos anos 70. Qual era o panorama que a gente tava, né, cara? Cara, o panorama era horripilante. Basicamente. Basicamente. Cara, porque assim, chegou a discoteca. E com a discoteca começaram a pipocar as casas. de discoteca. No começo, elas até traziam shows de rock. Eu lembro que a discoteca do meu bairro, a Blue Box. Blue Box. É, é legal. Ela ia trazer um show do Casa das Máquinas. E o Casa das Máquinas, na época, era a maior banda de rock do Brasil. Contei com o Simbas, vocalista do Casa das Máquinas, falei pra ele. Simbas, você é a minha xuxa. É. Tá crescendo o vídeo daqueles caras. É bom, tem a xuxa que merece, né? Mas tocava em casa que não era de rock, então? Sim, porque os roqueiros frequentavam aquelas casas. No começo, a discoteca era apenas um evento, um lugar, né? Onde aconteciam as festas. Só que ocorreu a famosa briga do Casa das Máquinas. Né? Numa briga de trânsito, onde morreu um cara. E aí, o rock foi banido de todas as casas. Houve uma campanha, assim, uma campanha velada, né? Não uma campanha institucional contra o rock. Então, foi um verdadeiro deserto. O que está ali, parou de fazer show, o Casa das Máquinas sumiu. Mutante tinha acabado. Mutante tinha acabado. Mande Brasil, que era a nossa banda, a banda da galera, né? De jaqueta de couro. Também parou de fazer show. Ou seja, o cenário era desolador. As casas de show eram poucas, as lojas de disco, todo mundo dependia das lojas de disco. Não, o que tinha de loja de disco, você lembra? Hi-Fi, Museu do Disco. Museu do Disco, Hi-Fi. Wop Bop? A Wop Bop, na verdade, foi a loja que, vamos dizer assim, inaugurou a década de 80. Tá. Porque foi a primeira loja da galeria. Só tinha uma loja na galeria, hoje, na galeria do rock, né? Que tem várias lojas. A Wop Bop começou lá, no segundo andar, né? E o primeiro fanzine que eu peguei em minhas mãos foi o fanzine da Wop Bop. A Barados Afins veio um pouquinho depois. Outra loja importante era o de stock. Começou em 78, mas a gente vai falar mais pra frente, porque é mais importante pro metal, né? Mas era fundamental o papel das lojas de disco. Ah, sim. Porque a loja, além de vender disco, era fonte de informação, né, Gastão? Então, você saber o que tava rolando, onde ia ter show, né? Quem tava lançando o quê, que era tudo em fitinha, cassete, né? Era só você indo à loja, né? Não tinha como acessar nenhum lugar, você tinha que estar presente. A presença física era importante. O mundo já não teve internet. Caso as pessoas não saibam, nós vivemos um mundo sem internet, né, Maia? Sem internet, sem celular. Sem celular, bicho. E as lojas eram pontos de encontro, isso que você tá querendo dizer também. É, isso aí. Desde a punk rock, mais tarde pro punk, também serviam exatamente pra isso. Você ia lá e trocava ideia e que você descobria a banda nova, né? Naquela época, o que é importante falar é que ninguém gravava disco, né? As bandas independentes eram quase... Nem os medalhões conseguiam gravar, imagina as bandas pequenas. Porque era muito caro, né, você gravar disco. Era preço? Era preço. Era muito caro. Tinha estúdio? Tinha estúdio, mas era caríssimo. Então, o que a gente fazia, as demos não eram gravadas em estúdio, né? Você gravava demo com um gravador cassete, né? Por isso que era tudo tosco, né? Por isso que era tudo tosco. Aliás, as primeiras demos que o resto de nada, o Condutores, gravaram, a gente mandava pra Europa, mandava pra todo lugar, né? Eu lembro um fã americano do Condutores de Cadáver, ele escreveu uma carta pra mim, falou, eu vivo numa cidade chata, classe média, e a única coisa que me alenta é ouvir Condutores de Cadáver. É sensacional, que é um premio, não sei, pra quem não conheceu Condutores, é um premio, quem não assistiu é do Butinada, né? Vem cá, quando foi lançada a primeira coletânea do punk, que foi a primeira coletânea de música independente no Brasil, eu acredito, que é o Grito Suburbano, em que PEC tava, já tinha bastante punk, isso aqui foi quando, Clemente? Foi 80, 81? Bem, esse disco foi gravado em 81 e lançado em 82, né? Na verdade, a gente chegou a gravá-lo duas vezes, né? Por quê? Porque a primeira gravação ficou horrível, mas em vez da gente ir lá e remixar o disco, a gente era tão tosco, né? E foi lá, e gravamos tudo de novo. Pra que simplificar, né? Mas era um desconhecimento técnico da época também, os técnicos não conheciam muito, pra gravar, o som sempre ficava magrinho, porque os caras não estavam acostumados a gravar rock. Não, não, era diferente, até que quando o Calegari ligou a distorção no amplificador, o técnico veio correndo e falou, meu, essa guitarra tá com algum defeito. Era um C-texto. Por isso a importância, então, da primeira coletânea do Punk Brasileiro, que juntou, a gente nem falou. Olhos secos, inocentes e cólera. Sim. Três bandas que já estavam em atividade, três bandas importantíssimas. Então, porque já estavam rolando shows, né? Na verdade, a gente fazia muitos shows em casas improvisadas. O teatro luso brasileiro era um desses lugares. Às vezes, sociedades de amigos de bairro. Tudo improvisado. Tudo improvisado. E é bom falar que, como a gente tava falando das lojas, o Grits Urbano foi uma iniciativa de uma loja que é a Punk Rock Discos, né? Que depois que a Op-Bop saiu da galeria, a Punk Rock ficou por algum tempo como a única loja na galeria do... Hoje é a galeria do rock, né? Cujo dono era o Fabião do Olho Seco, uma das bandas que estão aqui na coletânea. O que eu achei que foi fundamental no Grito Suburbano é que deu esperança para todas as bandas independentes. Eles falaram, cara, os caras gravaram um disco, são meus heróis e eu também posso gravar um disco. Eu acho que sem o Grito Suburbano, a gente não teria os SP Metal. Tô errado ou não? Porque o SP Metal já é um pouquinho mais pra frente, né? O SP Metal foi lançado em 84 e eu lembro que já tinha um monte de banda de metal na época. Sim, sim. Um monte de banda, eu lembro. A gente ia lá no Outstock e cruzava os caras das bandas. Tinha vários shows. Eu vi show no sindicato dos Aeroviários. Tudo improvisado. E tinha um monte de banda querendo gravar e ninguém gravava. Aí falam que a primeira banda de metal que gravou no Brasil foi o Stress. O Stress? É, o Stress do Belém do Pará. Em 1983. É engraçado porque, na verdade, a gente fala que o SP Metal inaugurou o metal, mas o metal já vinha dando seus passinhos. É que era difícil gravar, né? Exatamente. Eu vi show do Rock da Mortalha. Que é antes ainda. É, antes. Eu vi show do Rock da Mortalha em 77, 76, na Estação São Bento do Metrô, que era um dos espaços onde rolavam os shows. Em São Paulo. Em São Paulo. Quer dizer, o Rock da Mortalha era uma banda de rock que foi considerada uma das primeiras bandas um pouco mais pesadas do Brasil. Na verdade, eles foram considerados os herdeiros do Black Sabbath. Olha só que legal. Até os argentinos viram um show do Rock da Mortalha no Festival de Águas Claras, né? Eles gravaram uma famosa fita cassete, o único registro do Rock da Mortalha. E falaram isso. Eles são o Black Sabbath brasileiro. E eu, como era fã do Black Sabbath, estava triste. Sem o Black Sabbath, que tinha acabado, eu virei fã do Rock da Mortalha. Mas ainda não era considerado metal. Metal mesmo eram essas bandas aqui, ó. Primeira SP Metal, as bandas que estão aqui, então. Eu conhecia, eu já tinha visto o show da maioria. O Vírus, que era uma das bandas mais profissionais que eu vi. O Vírus já tinha uma preocupação de fazer show mesmo. Eles tinham pano de fundo, tacavam fogo as roupas. Salário Mínimo, que era uma banda de São Paulo. Acho que todas as bandas aqui são de São Paulo. Salário Mínimo, então, é uma banda interessante. China ali no vocal. O Avenger, que era uma banda mais tosca, mas era engraçada. E o Centurias, que acho que era a banda mais profissional da época. A mais... Era legal... O legal dizer aqui, por exemplo, essas duas coletâneas refletiam o que estava acontecendo nas ruas, sabe? Exatamente. As bandas já existiam, estavam fazendo shows. Elas não tinham como registrar aquilo e mostrar, chegar ao público. Por isso que é tão importante a figura de um fabião da Punk Rock e nosso amigo, Luiz Calanca, da Barra dos Afins, que foi o cara que idealizou, escolheu as bandas e gravou o SP Metal. Se ele não tivesse feito isso, a gente não teria registro da maioria dessas bandas. Por isso que a gente foi até a galeria falar com ele, realmente. O pai, eu quero ver isso. Aí, Luiz Calanca, conta aí. Como é que você escolheu essas bandas? Onde veio o SP Metal, velho? Na verdade, eu estava envolvido naquelas coisas das produções da Praça do Rock, né? Eu nem estava envolvido. Eu me envolvi lá. Eu ia sempre em todos os shows e levava meu gravador, gravava todo mundo. E dali a gente começou a selecionar algumas bandas para as produções da Barra dos Afins. Mas começou a surgir um número muito grande de bandas e eu tive que pensar numa coletânea, que era a única maneira de poder dar espaço para mais de uma banda, né? Senão ia ficar muito espaçado o tempo de uma para a outra. E aí veio a ideia de fazer o SP Metal. Eu já tinha pensado em dois volumes mesmo, porque não ia caber tudo em um. Ou teria que fazer um álbum duplo e a gente achava... Eu tinha lido recentemente sobre o Caetano, o Joia e o Qualquer Coisa, né? Por que ele fez separado? Porque ele colocava que as pessoas nem todas têm dinheiro para comprar um álbum duplo. E eu achei que era correto aquilo. Aí eu optei por fazer separado. E foi por conta disso. Tinha muita banda na cena e eu tinha que fazer uma coisa que abrangesse aquele número de bandas, que desse espaço para elas e aí pintou a ideia da coletânea. Aqui geralmente quem era escalado para tocar eram as bandas que estavam mais envolvidas em todo o projeto, de divulgar, de trabalhar mesmo em prol do projeto. Porque era coisa da raça mesmo. A gente abria espaço no Bico do Couturno. Era difícil, não tinha espaço. Calanca, fala, hein? Calanca, fala. Fala bem! Fala bem, fala bem! Uma coisa que eu acho que tinha muito em comum entre as duas coletâneas, tanto o Grito Suburbano quanto o SP Metal. As bandas cantavam em português. Sim. A gravação era tosca. Sim. E todo mundo era inexperiente e ninguém tinha gravado. Acho que todas essas bandas foi a primeira gravação que fizeram profissional. Tanto as punks quanto as do metal foi justamente na gravação dessas coletâneas. Com certeza. E engraçado, né? Eu fui ouvir o SP Metal num blog e tal, e o cara reclamava da qualidade da gravação. Mas a qualidade é porque a gente realmente não tinha experiência em gravar. E não porque era um desrespeito. As bandas colocavam como se fosse isso. Porque não viveu naquela época. Porque o cara não tem noção. Hoje em dia tem lá na internet no quarto. Produz ali tudo. Não era assim não, nego. E esses caras eram uns desbravadores. Agora, sabe uma coisa que eu queria falar? Porque você vai mostrar o SP Metal 2. E eu queria falar de uma coisa que é importante. Tanto no Grito Suburbano quanto no SP Metal 2, algumas bandas acabaram não entrando, né? No Grito Suburbano, uma Narcólatras não entrou e o M19. São duas bandas que eram importantes na cena na época. Chegaram até a gravar, mas elas depois se dissolveram, tiveram problemas com formação e acabaram não entrando. E agora no SP Metal 2, quem não entrou foi uma banda que era sensacional da época, que era o Cerbero. O Cerbero. Eu vi show do Cerbero. Então também. Foi uma das melhores. E não tem registro. Porque eu saiba que eles não tem nenhum registro que é uma pena. Eles tem registro só em cassete. Tá vendo, é isso. Ao vivo. Ao vivo no Rainbow, que era uma casa que tinha na época também, na década de 80. Então o registro é muito tosco. Mas o Cerbero era a banda de heavy metal da época. Eu vi show do Cerbero no Lira Paulistana e era demais. Concordo contigo, Clemente. O SP Metal foi tão importante, o 1, que fizeram o 2 um ano depois. O primeiro saiu em 84, o segundo saiu em 1985. Esse aqui traz Abutre, Santuário, que era de Santos, que eu lembro que é a banda do Mica. Performance e uma das principais bandas do metal brasileiro, que é o Corsos. Que entrou na coletânea no lugar do Cerbero. É isso. E tá até hoje. Eles justificaram porque os caras estão na batalha até hoje, meu. E o engraçado é que o Corsos cantava em português. O Cerbero cantava em inglês. E por que eles não entraram na coletânea? Por causa disso? Porque eles foram viajar pros Estados Unidos. E foi a primeira banda que foi arriscar a carreira lá fora. E eles cantavam em inglês e tal. Mas eles se dissolveram logo que eles chegaram nos Estados Unidos. Eles ficaram um tempo e cada um montou uma banda por lá. Mas eles ficaram um tempo por lá. E o Corsos deu sorte. E hoje o Corsos canta tanto em inglês como em português. Sorte e competência. Portanto, você, meu querido, que tá começando a ouvir música agora, sem o SP Metal e sem o Grito Suburbano, a gente não estaria fazendo esse programa. Não é? Então minha homenagem é que pra terminar esse revelero, eu gostaria de cantar uma música do Vírus. Você deixa? Ah, deixo. Mete o Hopkins, pode fechar aí, eu vou... Todo aquele que fosse acusado de ter um pacto com o diabo era então perseguido e caçado e com torturas assassinado. Muito obrigado. Caramba, você canta bem, Gastão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho